Olha aí, mais uma semana, na verdade, mais um vídeo aqui, você que tá vendo esse corte aqui não sabe, mas a gente vê todos esses vídeos aqui no mesmo dia, mas aí eu vou soltando diariamente no canal aqui nosso de grafite, né? Hoje eu trouxe aqui pra vocês o vídeo do nosso parceiro Dropzone, né? Ele lançou um vídeo novo, grafite legal em público, eu não sei se tava frio, mas o emote tá de gelinho aqui, bora dar um assistido, já vou deixar o meu like. Lembrando aí, deixa o like, se inscreva no canal do Drop, o mano é brabo, tá? O mano é brabo. Vamos lá. Pô, mano, eu gosto muito da alegria do Drop, mano, não tem como, mano, ele é muito foda. Ele já sai falando com todo mundo, cara, eu queria conseguir ser assim, tá ligado? Ter esse desprendimento social, mano. Pô, ele já mandou um boa tarde pra tia, que já tava com uma cara meio emburrada ali, mano. Olha lá. Olha lá. E ele vai no Vandal mesmo, né? Ô, valeu, Fernando. Obrigado aí, mano. Deu o sub-gift de presente aí pros Gils aí, mano. Muito obrigado. Valeu, tio. Muito obrigado. Olha lá. Mano, ele vai que vai, tá? Movimentado essa avenida aí. Mano, eu preciso muito comprar um coletinho desse pra quando a gente estiver fazendo as live IRL de grafite, por quê? Esse coletinho, ele avisa, assim, pros desavisados. Alguns confundem que você é um trabalhador da área. Ele passa a impressão que o que você tá fazendo ali tá da hora, tá ligado? Ele passa essa impressão aí. Porque aqui é no meio do centro, tá ligado? É muito carro, te liga. É a avenida jamais vista, parça. Essa avenida é movimentada. Vamos amassar, tá ligado? Não tem o que ele falar. É isso. Vamos. Vamos, tio velho. Vamos, meu cupim. Caralho, o drop tá feliz hoje, hein, mano? Eu acho que eu vou pegar essa peça aqui, tá ligado? Isso aqui é top. Top, parça. Ó o mano no ponto. Tá aqui. Sacar todas as tintas pra fora. Colorido. Ó lá. E é isso. Aguinha. Isso aí é outra coisa interessante, né? É importante, além de você ter o coletinho que te dá essa autoridade, como a Maria Clara falou aí, você sempre deixar um monte de lata de tintas coloridas pra fora. Porque aí a pessoa, ela entende que você tá fazendo algo colorido, tá ligado? Você tá mexendo com muitas cores. Então é mais tranquilo. Aí já lancei uns caps no bolso, pra não tá me atrapalhando. Vamos que vamos. Talvez. Ó. Uma e pouca da tarde, tá? Aí o Daguinho, aí o Daguinho. Caralho, ele vai fazer um personinha? É a primeira vez que eu vejo o drop lançando um persona, mano. Eu acho que é a primeira vez que a gente acompanha o canal dele que eu vou ver ele lançando um personinha. Normalmente ele só faz letra, né? Vai entupir esse parado. Aí, tropa, já foi um cachorrinho. Caralho. Eu tô metido pra colocar uns cogumelos, tá ligado? Mas eu vou... Como é uma propriedade, eu vou colocar um cachorro e eu acho que aqui eu vou colocar... Cuidado com o grafite. Ficão brabo. Caralho. Caralho, olha aí. Não tem não, Gag. Pode mandar aí, irmão. Fica à vontade. Nossa, ele vai fazer o persona na frente da letra. Vai ficar muito foda. A basezinha. Então eu vou continuar fazendo com esse rosinho. É os guri. É isso aí. Já tá vindo mais ou menos. Nossa, é meio áspero, né? O bagulho, mano. A chapa. A chapa era uma chapa de alumínio, mas não. É meio áspera. Vamos lá, e pinta, tá? Pô, esse não pegou muito o barulho da lata, né? As latas dele... Tá meio silenciosa essas latas aí, hein? É tipo marrom, não é não? É um prato. Eu não tô conseguindo identificar essa cor. Porque o fundo tá... O fundo tá atrapalhando, mano. Não sei se é um cromado. Caralho, meteu outra câmera? Que isso, cara? Ó lá. É um cromadão, né? Ó. Pô, ele meteu um tripézinho do outro lado da rua pra filmar, ó. Da hora essa câmera, né? Ah, ele vai fazer um coraçãozinho ali no O, ali, ó. Nossa, é um cromadão esse pai, hein, chat? É, tá meio abafado o áudio, né? Não dá pra ouvir as latas, ó. Tá meio abafadinho o som. Eu acho que alguma coisa ficou ali na frente do microfone. Vamos lá, família. Vamos lá, vamos lá. Uns detalhezinhos do dog. Aqui é o narizinho dele. Opa, tio. Opa. E para o ônibus, ele que vai pra uma desastre. Bora, para nessa parada aqui, ó. Tá bom, valeu? De nada, tio. Tiozinho, mano simpático. Pô, vai ficar foda esse aqui, hein, mano? Quando alguém me pergunta essas paradas, eu nunca sei. Ambulância. Caralho, o drop é muito engraçado, mano. É um budog, esse cachorrinho aí? É tipo um budog, né? Salve, mano. Ah, é? Sério? Quebrou mesmo. Quebrei, mano. Oi? Caralho, a alegria do cara por ter quebrado o braço, mano. Caralho, olha a tiazinha ali, ó. A senhorinha. Onde vai, tia? A palavra também, né? O bicho não para. Pode estar de rolê? Caralho, o cara tá indo pro México com o braço quebrado, mano. Vamos ver o que vai rolar. Ah, tu quebrou faz pouco tempo. Vai, vai fazer uma semana amanhã. Mas fraturou a parada, né? Ele tá muito feliz porque quebrou o braço, mano. Que que é isso, cara? Caralho, que alegria é essa, irmão? O bicho quebrou esse osso aqui, tio. Quase deu resposta. Bravo, meu trampo, hein, tio. Valeu, irmão. Ó, sai com Deus, mano. Bom tratamento lá. Ó, valeu, irmão. Tamo junto. Tchau, tudo de bom. Que da hora. Galera, mó simpática. Cuidado com o grafite, né? Cão brabo. Aí, tropa, vou começar a passar o preto. Caralho. Olha como é que veio o dog, hein? Galera, tu mó simpatia, mano. Vamos no preto, tropa. Ó, agora pegou um pouco melhor, hein? Pô, aumenta o volume aí da casa de vocês, mano. Aqui tá no máximo já o volume aqui, ó. Foi pro máximo já. Ó, tiozinho. O que contratou os guris pra fazer? Caralho, o dropa, ele tá muito feliz nesse vídeo, mano. O senhor quer ir aonde? Lá no fim da Madesate. Não, não vai. Ele vai pra feitoria. Caralho, ali, ó. Eu que tô alto? Ah, mas aí é melhor, né? Não. Esse vai, esse vai. Esse vai. Passou. Ele é o Vila Nova. Ele entra no posto ali, desce até lá embaixo e faz a volta. Pô, ele tem que ficar ligeiro. Eles são muito... Passou direto. Deixou na voz. Pô, já pensou assim, mandam o cara no busão errado, mano? Aí é muito mancada, né? Aí é muito mancada. Vamos! É os guris! É os guris. Pô, e tá um dia bom pra grafitar, hein, mano? Galera mó simpática. E agora tá simples, né? Acho que daqui a pouco ele começa a jogar mais umas paradas, uns efeitos. Ó. Ah, ele desistiu de fazer o coração. Ele ia fazer um coração ali no O. Ih, o Drop não tá mais apaixonado. Tinha um coraçãozinho ali e ele desistiu. O amor acabou, pô. Aqui é bem a parada, família. Ó lá, no Ozinho ali era um coraçãozinho, mano. Mas ele tirou. Não tem. Todo mundo vai ver aparelho. Não tem pra onde correr. Não, meu gubinho já. Pô, a galera tá aqui, tá, mano. Caralho, ele deixou... Mano, ele deixou o celularzinho do outro lado da rua. Ninguém vai levar, não? Aí é foda, hein? Aí é foda, hein? Ah, é show de bola. Que é que entupiu. Caralho, ele deixou o celularzinho do outro lado da rua, mano. Caralho, cara. Esse se garante, mano. Na confiança. Isso que é conhecer o bairro, hein, mano. Caralho. Fazer o efeito. Uma luzinha. Pá. Foda, hein? Pô, isso dá uma... Eu chamo uma parada muito foda, né, mano? Ih, 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 ih. Quem foi o Toya que fez isso, mano? Pra quê? Tem uns caras que tem a buzininha, né, mano? Aí fica apertando só pra deixar em choque. Pô, essas luzes assim na sombra ficam muito foda, não ficarão? Bom dia, tio. Caralho, tio. Colocou a cara na câmera ali. Eu acho que eu vou passar. Eu não ia passar um branquinho, mas eu vou passar um branco pra dar um... Pra dar um reflexo. Mas eu nem sei se vai pegar, tá ligado? Mas vamos tentar. Faz do prata, né? Acho que pega, não pega? Mais ou menos vai pegar. Não vai ficar muito forte, mas dá uma... Uma chamadinha, não dá não? Ó. Ele podia mandar um sub aí também, né? Em cima desse preto pra dar uma... Uma destacada. Não sei se ele vai fazer isso. Acho que não, né? Olha a luzinha. Olha o brilhinho. Maluco. Foda, hein? Caralho. Bonito, hein, chat? Tava muita vontade de pintar, né, mano? A gente vê os vídeos assim, eu já fico doido, já, mano. Ah, funcionou. Ficou muito foda. Funcionou demais. Ih, tá acabando. Alguma coisa vai faltar, quer ver? Ó lá, pisar na latinha. Pô, mas ficou foda. Deu uma acendida boa, mano. Ainda bem que ele não abriu as aspas, igual o Gara. Ó o verdinho aí, ó. Ah, ele vai fazer uns matinhos. Tipo uns matos. Não tem, aqui é muito trânsito. Aqui o trampo vai bombar. Vai fazer uns matos, eu acho. E mandar uns cogumelos, né? Caralho, ele tá usado... Ó a polícia passando. Olha a polícia passando ali, ó. Pô, ele tá ousado nos takes, hein, mano? Caralho. Tem que tá da hora, hein? Passou. Ah, nem teme, enfim. Aí, tropa, vou colocar um cactus aqui. Eu acho que vai ficar da hora, tá ligado? Ó. Pô, é a primeira vez que eu vejo o Gara, ó, o Drop fazendo uns personinha. Normalmente ele faz uns cogumelo, né? Foda. Coletinho salvo, né? Olha o efeito da sombra. Foda que abafou o áudio da lata, né? Dá uma abafadinha. Tá bom. Pô, ficou muito foda. Tá maluco. Imagina quando ele mostrar de longe, chat. Fazer um efeito de luz. Outro tom de verde, né? Ó. Aí, família, tô dando um brilho com o próprio verde mais claro, porque acabou o meu branco. Tá, mas fica legal. Vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Valeu, irmão. É o Guri. Vamos que vamos. Ó. Pô, tá maneiro, hein, mano? Caralho, a tiazinha acenando. A tiazinha acenando pra ele. Pô, tá maneiro, mano. Olha lá o subzinho. Olha lá, eu falei que ia mandar um sub. Pô, ficou maneiro demais, mano. Vamos lá. O cachorrinho dele, meio vesguinho, né? Cara, o cachorro tá sem orelha? Eu não vi. Caralho, é verdade. Cadê a orelha do cachorro? Caralho, isso aí é novo estilo, pô. Eles não cortavam a orelha do pitbull? Mas o que ele vai fazer, não vai, não? Pô, ficou maneiro, mano. É, faltou só a orelha do cachorro aí, hein? Drop. Ô, drop. Caraca, cara. Faltou só a orelha do dog, pô. Ficou foda, hein? Ficou foda. Olha lá, o público gosta. Pô, ficou da hora demais, pô. Falta escrever cuidado com o grafite, pô. Nossa, aí é difícil, hein? É mó fluxo aí. É isso aí, satisfação, família. Todo mundo que acompanha o canal, vamos que vamos. É, né? Pô, faltou escrever cuidado com o grafite, mano. Ele falou no início, no trecho do vídeo ali, cara. Fiquei ansioso esperando isso. Caraca, drop. Pô, mano. Olha aí, se você gostou desse vídeo, esquece de se inscrever no canal. Deixar o like lá no vídeo do Dropzone. Se inscrever no canal dele também. Vamos que vamos para o próximo chat. Vamos que tem mais. E aí